Conceda a palavra para uma breve intervenção o ilustre deputado Valadares Filho, PSB Sergipe. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria dar como lido um discurso que faça o registro de homenagem aos nossos desportistas militares que no final do último mês teve uma excelente performance nos Jogos Militares realizada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, inicialmente o projeto é que nós fôssemos até o quinto país no quadro de medalhas mas finalizando a competição, fomos o primeiro colocado graças a competência e a devoção dos nossos militares desportistas com 114 medalhas no total, enfim, mostrando que os nossos militares, nossos desportistas estavam totalmente comprometidos com esse belo evento que vai deixar um grande legado para o país, para os militares, para os desportistas e um grande legado social também, já que lá as habitações construídas para ficar os desportistas vão ficar agora doadas às pessoas daqueles bairros. Então, eu queria nesse momento fazer a sua homenagem, senhor presidente, de parabéns ao Brasil e aos desportistas militares.